Tour pelos meus boxes de livros Bom, primeiro eu vou mostrar pra vocês em sétimo lugar o de Jogos Vorazes Que foi o primeiro box que eu tive há muito tempo atrás Em sexto é esse aí, das Peças Infernais Não li ainda, pretendo ler Em quinto lugar é esse do Povo do Ar que eu acho muito bonito Já li o primeiro, pretendo continuar lendo os outros Em terceiro lugar esse box do Castelo de Ar que eu mais amei As capas, as artes, tudo é muito bonito E ficou um dos meus favoritos Em segundo lugar esse Livro das Virtudes Que é um livro que te ensina muitas coisas pra vida Como por exemplo, responsabilidade, compaixão, lealdade e por aí vai Em segundo lugar fica esse box lindo do Senhor dos Anéis Que era um box que eu queria há muito tempo E graças a Deus agora eu já tenho Agora em primeiro lugar fica o do Harry Potter Essa edição linda que eu comprei na época da pandemia Pra um preço ótimo e as capas são as mais lindas que eu já vi E esse foi o tour pelos meus boxes Se você gostou, me segue pra mais vídeos como esse